Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu farei aqui no canal uma das receitas mais pedidas por vocês E assim, é um bolo tradicional e simples Que é aquela massa de bolo formigueiro Só que aqui nós vamos dar uma outra versão Nós vamos fazer ele gelado com bastante creme de chocolate Pensa só na delícia que fica a receita de hoje Então vamos deixar de conversa e partir logo te ensinar ela Combinado? Bora lá! A primeira coisa a se fazer é untar uma forma com manteiga ou margarina Polvilhar farinha de trigo e colocar o forno para pré-aquecer a 180 graus Feito essas duas etapas, é hora do preparo da massa Que não vai liquidificador, também não precisa de batedeira É tudo aqui na mão, é coisa simples mesmo Então aqui dentro dessa tigela, eu começo com os ovos Que são 3 unidades Em todos os meus vídeos eu falo que é mais interessante Todos os ingredientes estarem em temperatura ambiente Aqui acrescento o açúcar, que é uma xícara de chá e meia Esse açúcar é o cristal Agora com o fuê, eu vou mexer bem E em seguida, assim que você conseguir misturar dessa forma Virar aqui para vocês verem melhor Desse jeitinho aqui com a tigela inclinada É só vocês baterem 1 minutinho a 2 Até transformar em um creme mais leve Passou o minutinho, vê só aqui o ponto Fica bem leve E ele dá uma esbranquiçada também Acrescento óleo 3 quartos de xícara O óleo que eu estou utilizando é o de girassol E a medida da minha xícara é 240 ml Misturo aqui rapidamente Só até envolver o óleo Olha como é rápido Aqui eu já venho com o leite Coloco uma xícara de chá de leite Misturo novamente E agora nós vamos acrescentar a farinha de trigo Porém a farinha de trigo, gente, sempre peneirando Então pego aqui a peneira Coloco metade dessa farinha de trigo No total são 3 xícaras Só que nós vamos intercalar de duas fases De duas etapas Coloco uma e meia agora Misturo e depois coloco a outra metade Que é mais uma xícara de chá e meia A farinha de trigo que eu sempre utilizo nos bolos É a tradicional sem o fermento Depois de você acrescentar toda a farinha de trigo A massa fica assim Olha que massa linda, né? Bem cremosa e bonitona mesmo Finalizo aqui com uma colher de sopa de fermento em pó Fermento para bolo E vou mexer aqui só até homogenizar novamente a massa É coisa muito rápida E já foi, ó Só pra vocês terem ideia do tanto que é rápido Já homogenizou Parou Pra transformar essa massa no bolo tradicional de formigueiro A gente adiciona um terço de xícara de granulado Esse granulado que eu estou utilizando é o Dark É um granulado gourmet Mas pode ser qualquer granulado Que você tiver aí na sua casa A dica que eu dou é não exagerar tanto no granulado, viu? Vai com calma Porque esse bolo tem bastante cobertura Então, ó Coloquei o granulado Como vocês podem ver Já fica automaticamente no jeito do bolo formigueiro Cheio de pintinhas E a massa é só isso, tá, gente? Vou transferir agora pra dentro da forma Aqui, como eu falei pra vocês A forma untada e polvilhada farinha de trigo A medida é de 32 por 22 E aqui, sem segredo, ó Vamos estar colocando essa massa linda Linda mesmo, viu? Coloca toda a massa Lembrando, gente, que pode ser qualquer granulado Eu utilizei esse granulado que eu tenho aqui Mas pode ser qualquer um Coloquei toda a massa Vou dar só uma niveladazinha aqui, ó Pra em massa para todos os cantos Dependendo do tamanho da forma A gente retira só o topinho Na hora de colocar a cobertura Pra ele ficar com bastante cobertura mesmo Levo, então, para o forno pré-aquecido a 180 graus Por aproximadamente 40 minutinhos Depende muito Faz o teste do palito Saiu limpo e seco É porque está pronto Bora assar! Agora aqui nós vamos estar preparando Uma cobertura bem, bem simples mesmo Aqui acrescento um leite condensado Caixinha padrão 395 gramas Tô raspando bem Porque vocês gostam, né? De ver isso Dentro do leite condensado Eu acrescento o chocolate em pó Três colheres de sopa E vou dissolver o chocolate em pó Dentro do leite condensado Porque é mais fácil E evita dessa nossa cobertura empelotar Ficar tipo com pedacinhos, bolinhas De chocolate em pó sem estar dissolvido Misturei muito bem Deixa eu virar aqui pra vocês conseguirem ver, ó Tá vendo? Tá bem misturadinho dentro do leite condensado Aí aqui eu posso adicionar Uma caixa de creme de leite Que são 200 gramas Raspei tudo direitinho Agora eu acrescento o leite 300 ml E misturo levemente aqui Misturei bem Aqui não vai amido de milho, viu gente? Nessa coberturinha aqui Nós não vamos estar utilizando amido Adiciono por último chocolate picado 100 gramas de chocolate meio amargo Aqui, ó Coloco então em fogo médio para alto Assim E vamos mexer bem até atingir o ponto, tá? Eu mostro pra vocês de pertinho Esse aqui fica um creme A coisa mais linda do mundo E super saboroso Mexe constantemente Gente, olha que coisa linda que fica Fica tipo um brigadeiro mole Um chocolate quente bem cremoso Bem cremoso mesmo E aqui eu fiquei mexendo no fogo Aproximadamente uns 15 minutos, tá? Mas ele fica assim, ó Bem lindo, bem brilhante E cremoso Aqui eu desligo do fogo E vou estar transferindo pra dentro De um outro recipiente Colocar o plástico Filminha em contato Aí a gente deixa ele amornar Enquanto o bolo termina de assar E esfriar Aqui, ó O bolo esfriou Retirei o topinho Vê só que massa fofinha O topinho, gente Vocês guardem em um pratinho Pra tomar com café, tá? Aí aqui o que é que nós vamos fazer? Com a parte de baixo, né? De um garfo ou de uma colher Nós vamos pressionando Formando furos Mais grosso, tá vendo? Que é pra penetrar bem a cobertura Então vou furando tudo É bem rapidinho Não tem meio que uma regra É você ir mesmo furando De todo jeito Terminei Vou estar utilizando uma caldinha A caldinha de achocolatado Leite achocolatado Da marca da preferência de vocês E vamos regar Porque é um bolo gelado Nós queremos que ele fique bem úmido, né? Então, ó Vou colocando bastante Caldinha aqui Terminei de umedecer aqui a massa do bolo Vamos vir com toda aquela cobertura Ela ainda está morninha Mas veja só a consistência Que já ficou Aí, gente, não tem segredo também É jogar tudo aqui em cima E ir espalhando Aí essas partes dos buraquinhos Vai descendo cobertura E fica uma coisa assim Espetacular Terminei aqui de nivelar tudo E espalhei bem a cobertura Vou levar pra geladeira Por duas horas Depois eu finalizo E a gente pode experimentar De duas a três horas, tá, gente? Quanto mais tempo na geladeira Mais gostoso fica Porque fica mais geladinho Então bora lá Retirei o bolo da geladeira Fiz os cortes E agora na hora de finalizar, ó Vou estar colocando chocolate aqui em cima Vocês podem colocar qualquer chocolate Ou então finalizar só com granulado mesmo Eu vou estar colocando uma duplinha, ó Em cada pedaço Um chocolatezinho E depois, pra deixar ainda mais caprichado Eu venho com o creme de avelã, ó E vou fazendo Esse zigue-zague por cima do chocolatezinho, ó Tá vendo? Olha só, gente Que coisa mais linda e gostosa que fica Vou retirar um pedaço Pra poder experimentar Então é isso, pessoal Espero demais Que vocês tenham gostado Da receita de hoje É um bolo formigueiro bem diferente, né? Porque nós pegamos a receita tradicional E deixamos ele mais caprichado Digamos assim Eu particularmente amo esse creme de chocolate Então a combinação ficou perfeita Comenta aqui embaixo Se você também gosta do bolo formigueiro Nessa versão Agora, ó Vou estar provando Pra deixar vocês com bastante vontade De fazer essa receita na casa de vocês A massa ficou super fofinha Perfeito E antes de você sair do vídeo Não esqueça de se inscrever Caso ainda não esteja inscrito Deixa aí o seu gostei Que me ajuda demais Com a divulgação do vídeo E do canal também E caso você tenha Instagram Vai lá me seguir Que por lá Eu sou Gabriel com dois L Espresso com dois S Amo cada um de vocês Espero demais Que tenham gostado do vídeo de hoje Aguardo cada um no próximo Também, viu? E é isso, gente Super beijo E até lá Tchau